Oi gente, bom dia, bom dia! Começando mais um vídeo. Eu olhei pela janela hoje e vi que tinha feira. Daí eu, bora Felipe, bora Felipe! O Felipe tá vindo aqui. O Rafael tá em casa, né, hoje? Ele não quiser. Vou dar um pulinho lá, ver o que tem. Tá bem movimentado? Eu vi mesmo. Hoje eu acordei mais tarde. E aí eu vi que tava um barulho, muita gente chegando, saindo. Nem imaginei que tinha feira, porque teve semana passada. Mas é isso, vamos lá. Abriu um sol, mas já fechou. Eu botei meu lençol na máquina. Mas como ele é peludinho, então ele seca rápido. Então o ventinho já seca, tá batendo ventinho. Não chover não é o que importa, né? Olha lá. As árvores já acabaram. Todas as folhas. Tá um cheirinho de lenha. E se você é novo por aqui, já deixa seu like no vídeo, compartilha. Deixa um coração aqui nos comentários que vai tá me ajudando bastante, tá bom? E seja muito bem-vindo se você é novo. Eu acho que hoje não tá todas as barracas, não. E tá vazio. Já tô meio-dia também. Quase fechando a feira. Né, Fê? Já a feira já tá quase fechando. Eu fui professora de música. Né? Cadê os filhos que eu não queria ir pra aquela casa? Coisas secas. Olha os nozes, tá? Uns 50 quilos. Não, 5 reais, 1,5 quilo. 5 euros, 6 reais. Tô olhando aqui as coisas, os paninhos. Não tem muita coisa aqui não. Deixa eu ver. Aqui, ó, Fê. Deixa eu ver aqui. Uns paninhos. Gente, desistimos. Voltamos. Não tem muita coisa não. Eu acho que por conta do Natal e tal, hoje não vem muita barraca, tá mais vaziozinho. Ou também a periqueja só meio-dia, não sei se já começaram a ir embora, mas eu acho que não. Os caminhões estavam ali ainda, mas não tem realmente. Tem pouca barraquinha hoje. Agora eu vou fazer minhas coisas, dar uma ajeitada na minha casa, puxar o lençol na máquina. É o tempo de eu já estender. Aproveitar que tá um mormacinho assim, sabe? Não tá sol, mas também não tá, tipo, um tempo úmido, sabe? Então vamos aproveitar. Tchau. 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 do Felipe, que é sobre os bombeiros, e o pessoal vai se encontrar o grupo do Felipe, é que tem um grupo, né, que eles tem esse grupo tipo, o ano inteiro, eles tem que fazer os trabalhos quando tiver trabalho em grupo, eles fazem junto sabe, então nossa, agora deu uma esfriada, aí eu vou, o Rafa vai fazer vai ter que ir lá em duas e meia, então eu vou fazer hoje uma carninha com batata cozida, que foi da picanha, que é a parte da picanha lá que sobrou do colchão duro, que ele cortou, e aí ele cortou em um cubinho e tal, e eu vou fazer ela com batata, eu já passei aspirador em tudo, só falta limpar o outro banheiro e a minha cozinha, só, o resto já tá tudo cheirosinho, falta passar um pano aqui no corredor e aí 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 ó gente carne macia macia agora eu vou colocar batatas e vou acrescentar só mais um pouquinho de água pra dar uma cozinha pra dar uma cozinhada na batata pra não grudar, porque ela já tava começando a grudar a panela e aí e aí e aí eu vou colocar um pouquinho de água e vou cozinhar uns 5 minutinhos nossa gente esse feijãozinho ficou bonito aí tem um arrozinho e a carne aqui ó com batata ficou pronto a gente vai comer com as coisas que tem que sair correndo a gente vai comer 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 A Ju e o Fê fizeram essa sobremesa ontem, gente, isso aqui é um pavê. Mas é muito bom. Pra quem nunca comeu o pavê, o pavê tem um recheio de chocolate, tipo um mousse, vai com uma ganache, um creme, tem bolachas, tipo de maisena dentro. Ai, gente, é muito bom. Ai, que delícia ficou essa aqui. Hoje deve estar mais gostoso, porque tá durinho. Na geladeira eu vou comer um pouquinho e depois eu vou tomar um banho. A gente vem aqui no Pim do Doce. Ainda bem que tá vazio. Vou ver se chegou o ovo e vou pegar um shampoo e um condicionador pra mim. Aqui, geralmente, é promoções. Esse pantene é muito bom. Esse aqui. Falam que esse aqui também é muito bom. Nossa. E ar-condicionando. Tá barato. Acho que eu vou levar ele pra experimentar. Falam que é bom. Tá R$3,94. Vou experimentar ele. Esses dois. Um é shampoo, outro é condicionador. Tem um da pantene tá seis e pouco. Tem o 3CM tá quatro, ó. Tem algumas coisas pra almoço. Boa tarde. Você me fez 300 gramas da Flamengo barra mimosa? Ela vai cortar ali, ó. Eu já peguei daqui direto. Deu. 3,52. Vamos lá. Continuamos não tendo ovo, gente. Aí eu comprei. Nossa, o pão tá quentinho. O brefão. E o fiambri. E o queijo. Pentei, ó. O fiambri deu 1,84. Eu peguei 200 gramas. E o queijo Flamengo. Deu 3,52. Eu peguei 300 gramas. E só. E peguei os condicionadores. E peguei 100 gramas. Ó luíspeis. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto